Muito bem, Mitz! Vamos começar o nosso diário! Pau Mitz, o que vamos fazer hoje? Desenha o logo do canal, mas tem que usar a caneta posca, lápis de cor e lápis grafite chique! É, vocês pediram muito isso! Caneta posca, lápis de cor e lápis stettler! Nossa, esse lápis é muito chique! Mas eu? Eu também sou chique! E você? Então vamos nós, de alto nível! Então eu já estou fazendo aqui e eu vou usar todos os materiais citados no pedido dos meus queridos Mitz! E muito obrigado pelas diversas sugestões e ideias para fazer o nosso conteúdo, o nosso querido diário! Enviando mais ideias, porque esse diário é infinito! Comenta aí e a gente se encontra no próximo... Fechizades! Fechizades!